Olá pessoal, é um prazer ter você aqui no meu canal. Antes de mais nada, quero te pedir pra você se inscrever no meu canal pra você acionar o sininho, curtir, comentar e compartilhar com outras pessoas. Foi uma luta pra gravar esse vídeo, então eu tenho certeza que ele vai ser uma bênção pra sua vida. Fica comigo até o final, porque vai ser muito importante você escutar essa palavra. Olha pessoal, eu quero falar hoje de uma palavra que talvez pra vocês seja uma palavra muito conhecida. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar algo no seu coração. É uma palavra que também pra mim é muito conhecida, mas nos últimos dias Deus tem ministrado, falado tantas coisas a respeito disso dentro de mim. E eu quero falar nada mais, nada menos do que dela, Maria, Maria, Mãe de Jesus. Antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero ler uns versículos que estão aqui no Evangelho de Mateus que diz assim O nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria sua mãe desposada com José, antes de se a juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, o seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho de aparecer um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temos receber a Maria, tua mulher, porque o que ela está gerando é do Espírito Santo. E ela dará a luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo tinha dito a ele, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu a luz a seu filho primogênito, e lhe pôs o nome de Jesus. Então, todo mundo já conhece essa história, mas eu vou repetir aqui, porque tem gente que está passando por aqui que ainda não viu ou não lembra, né? Não ouviu ou não lembra. José e Maria eram noivos, naquela época, a vida de um namorado, de um casal, noivo não era como a de hoje, né gente? As pessoas eram noivas, mas elas viviam distantes umas das outras, até que chegasse o dia do casamento, e eles pudessem se encontrar. Mas aqui está falando que Maria, ela ficou grávida. A palavra de Deus diz que, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Quando José, está falando aqui, descobriu que isso tinha acontecido, ele, ó, planejou secretamente carcar fora. Eu, eu sou uma pessoa de boa índole, o que as pessoas vão achar? Elas vão achar que eu me deitei com ela antes da hora, e aconteceu isso, ela ficou grávida, e ela está grávida de mim. O que que ele fez? O que que aconteceu? O anjo do Senhor apareceu a ele e falou para ele assim, Você vai ficar com ela, você vai se casar com ela, ela vai ter essa criança, e você só vai se deitar com ela depois. Por quê? Porque diz aqui, nos versículos que eu acabei de ler, o anjo falou que esse filho teria que se chamar Jesus, porque ele iria salvar o povo dos seus pecados. E está falando aqui que tudo isso que se cumpria era para, era vindo da parte do Senhor, e também se cumpriria o que um profeta um dia tinha dito, que viria um salvador, que iria sarar, né, salvar toda a humanidade. Se você parar para pensar, que história maluca foi essa? Que história louca, gente? Uma mulher virgem ficar grávida do Espírito Santo. Eu quero que você pense no quão foi difícil isso para Maria, no quão foi difícil isso para José. Eles eram pessoas que temiam o Senhor, e sabiam que o sexo antes do casamento não era uma coisa correta. Naquela época, hoje a gente já sabe, né? Mas imagina naquela época, como que as pessoas deveriam viver ou deveriam pensar em relação a isso. Mesmo assim, a palavra de Deus diz que ele escolheu esse casal, Essa jovem, para que se cumprisse a vontade do Senhor. Agora você imagina quantos questionamentos passou na cabeça de Maria. O nome dela foi para o lixo. Ela ficou defamada. Ela, com certeza, muitas pessoas começaram a ter muitas dúvidas. E vamos pensar, né? Se fosse nos dias de hoje, eu nem digo pessoas que não conhecem a palavra de Deus, Mas muitos pastores, muitos homens e mulheres de Deus iriam dizer Isso? Grávida do Salvador, jamais. Jamais. Porque eles deviam estar casados. Com certeza ela deve ter tido relacionamento, ter feito sexo antes do casamento. Ela engravidou sem ter tido a aliança, a bênção do pastor, a bênção do homem de Deus. Gente, eu não estou aqui generalizando e dizendo para você que isso não precisa ser feito. Pelo contrário, isso precisa acontecer. A bênção que se tem depois que você se casa e recebe do Senhor, de um homem de Deus, né? Palavras, uma oração da família é muito importante. Mas eu quero que você foque nessa história. O Salvador do Mundo, ele veio de uma mulher que era virgem e santificada. Mas quem poderia provar, né? Naquele momento, que Maria realmente tinha sido agraciada por Deus, né? Hoje em dia, as pessoas iriam inventar milhões de coisas, mas jamais iriam aceitar uma situação dessa. Só que o Senhor, ele escolhe as coisas loucas dessa terra para o mundo de heróis rádios. Ele realmente escolheu o improvável. O improvável. Nós poderíamos pensar ou tentar imaginar tantas coisas, de tantas formas. Ele poderia vir, ele poderia salvar a humanidade, mas ele escolheu fazer assim. Trazer mesmo uma confusão na cabeça das pessoas, dúvidas na cabeça das pessoas e fazer acontecer e mudar a trajetória daquilo que... Da imaginação das pessoas, daquilo que veio até a mente das pessoas. Quando descobriram que Maria estava grávida e que José tinha se casado com ela, que os dois não tinham tido nenhum relacionamento, mas ela estava grávida por um poder sobrenatural. O que eu estou querendo dizer com isso que eu acabei de falar para você que está me assistindo agora? Muitas vezes, o Senhor, ele vai pegar as situações improváveis para ele nos moldar, para ele tratar algo. Para ele tratar algo na nossa vida, para ele tratar algo na vida das outras pessoas. O Senhor, ele procura corajosos. O Senhor, ele procura valentes. Pessoas que realmente estão dispostas a aceitar a vontade de Deus. Pessoas que realmente estão dispostas a fazer a vontade de Deus. Muitas vezes, as palavras que o Senhor... Aquilo que Deus ministra no meu coração, eu penso assim... Meu Deus, mas por que esse caminho parece tão distante? Se o Senhor fizesse dessa forma ou daquela forma, seria tão mais fácil. Mas por que, Senhor? Eu preciso voltar? Mas por que, Senhor? Eu preciso esperar? Mas por que, Senhor? O mundo lá fora, ele corre. As coisas acontecem assim, assado. Com o fluando, tal coisa deu certo. Com o ciclano. Mas por que tem que ser assim, dessa forma? Dessa maneira? Eu quero dizer para você que, assim como Maria, é importante a gente acreditar na palavra e na direção que o Senhor tem dado para nós. Realmente, deve ter sido muito, muito difícil o que ela viveu. As coisas que ela ouviu. O próprio diabo, né? O próprio inimigo da sua alma apontando o dedo. Querendo trazer confusão. Querendo trazer para o coração dela dúvidas do que estava acontecendo. E também, você vê que, por alguns momentos, José, ele também foi afetado por isso. Porque a palavra de Deus diz que, secretamente, ele pensou em fugir, em abandonar a Maria. E, assim, ninguém julga ele. Porque, imagina a situação. Ele era um rapaz que servia a Deus. Daqui a pouco, sua esposa se encontra grávida. O que as pessoas vão dizer? Vão dizer que foi ele. Vão dizer que ele agarrou, estuprou. Ou até mesmo que ele era uma pessoa traída. Mas o Espírito Santo, de uma forma sobrenatural, o anjo do Senhor apareceu para ele. E, em sonho, contou para ele o que estava acontecendo. Eu quero dizer para você que, talvez, eu seja hoje, nesse dia aqui, esse anjo... Não dá risada, hein? Esse anjo enviado pelo Senhor para dizer para você que parece que isso que está acontecendo na sua vida é algo realmente, assim, que extrapolou os limites. Que você está procurando explicações e tentando amenizar a situação de alguma forma. Mas o Senhor, ele quer dizer para você que você não precisa fazer isso. Você só precisa aceitar. O modo, a maneira, as pessoas que o Senhor vai usar para que se cumpra a vontade dele na sua vida e as promessas dele na sua vida não precisam ser tão claras agora. O Senhor, ele quer simplesmente que você confie. Sabe quando você é criança e você fala assim, papai, tal dia você vai me dar o brinquedo tal? E o papai fala, tal dia eu vou te dar o brinquedo tal. E você fica lá esperando. Mas como você vai fazer, papai? Você vai comprar como? Você vai comprar agora? Que dia que você vai comprar? Você vai trazer da onde? Lá, 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 lá. E você não fica fazendo isso. Você simplesmente confia. Você fala, tá bom, papai, estou esperando, hein? É sexta-feira, quatro horas da tarde, que você vai me dar o brinquedo tal, né? Estou esperando. E você confia. E você vai fazer suas coisas. E você vai viver sua vida. Você não vai permitir que essa ansiedade, essa expectativa, tire o prazer e a alegria das coisas que você tem para fazer e viver nesse momento, enquanto não se cumprem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, as promessas do Senhor. Maria, ela carregava o salvador de toda a humanidade. Ela carregava alguém muito especial. E ela poderia falar, mas Deus, ó, de boa mesmo. Se eu poderia fazer uma coisa bem diferente, né? Porque o meu nome foi pro lixo. Se eu poderia fazer uma coisa bem diferente. Porque realmente, o que eu estou vivendo, né, ninguém merece. Alguém vai acreditar que o filho que eu estou carregando é o salvador do mundo? Talvez ela puder, talvez, não tenho certeza que ela pensou isso. Muitas vezes, né? Mas o que nós estamos pensando em relação àquilo que o Senhor disse que vai fazer e o que Ele já começou a fazer na nossa vida? Esse vídeo veio aqui para dizer para você que não foi fácil para Maria nem para José. E que José até tentou fugir. Mas o Senhor apareceu e mostrou para ele, que era para ele ficar. Dizendo que aquilo que estava acontecendo com Maria era algo realmente muito importante. E vinha da parte dele, ainda que o mundo julgasse tudo aquilo. Ainda que muitas pessoas apontassem os erros. Quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, você que está passando por aqui. Não se importe com as pessoas. Eu sei que é difícil. Nós precisamos, muitas vezes, da opinião das pessoas para muitas coisas que a gente quer fazer, que a gente quer realizar. Mas quando você tem a sua identidade em Cristo resolvida e você fala com Ele todos os dias, você o conhece e sabe que tudo o que Ele faz ou permite acontecer na nossa vida é realmente importante, precioso. É a vontade dEle sendo boa, perfeita e agradável. Existem coisas que não haverão explicações aqui. O Senhor, Ele não vai explicar nada. Mas eu quero dizer para você que é só para você ter fé e deixar-se cumprir a vontade de Deus, do perfeita e agradável que Ele tem para a sua vida e para a sua família. Confia que o que você carrega vai salvar a humanidade. Vai salvar a vida de alguém. Vai salvar o casamento. Vai salvar alguma coisa. E vem da parte do Senhor. Talvez você é José, que está querendo fugir de algo que você também faz parte. Não fuja, confie, fique, permaneça. Deixa Deus usar você para ser um canal de bênção também nisso que o Senhor quer fazer. Maria e José eram dois jovenzinhos. Pareciam inconsequentes, não é verdade? Mas eles eram noivos e o Senhor escolheu eles por causa do coração deles. Por causa da fé que eles tinham, do relacionamento que eles tinham, o que aconteceu através da vida deles foi algo realmente sobrenatural. E se você parar para pensar, algo assim, absurdo, né? Na mente do ser humano, do mundo que a gente vive hoje. Deus, ele sempre tem um modo e uma maneira de fazer as coisas. E eu quero que você se atente para que, ao ler a palavra de Deus, você vai ver que é tudo tão diferente. No mundo a gente fala que a gente tem que ganhar para a gente poder viver, né? Na Bíblia fala que a gente tem que perder para a gente poder ganhar. Que a gente tem que morrer para a gente poder viver. Que a gente tem que recuar para a gente poder vencer. É tudo diferente. É tudo diferente. E se você for ler cada história da palavra de Deus, você vai realmente perceber que os planos de Deus são ao contrário daquilo que o mundo prega. São ao contrário daquilo que a gente enxerga. E ele não mudou, irmãos. Minha irmã, minha irmã, você que está me escutando aí do outro lado. O Senhor, ele não mudou. As coisas que ele faz são perfeitas, são grandiosas, são poderosas. E tem um efeito no reino do Espírito poderoso. Talvez muitas coisas só a eternidade vai poder explicar para você. Talvez muitas coisas só quando você encontrar com o Senhor, você vai entender. Mas o que eu quero que você perceba e receba através desse vídeo, através dessa palavra de UAP, é que aquilo que as pessoas estão julgando, o que está acontecendo com você agora, aquilo que as pessoas estão apontando, o que está acontecendo com você agora, a sua má reputação, o seu nome no lixo, a falta de alguma coisa, ou você está no papel de Maria, ou você está no papel de José. Eu não sei o que está acontecendo, o Senhor sabe. E Ele fez com que esse vídeo chegasse até você. Aquilo que parece ser, assim, algo inaceitável da parte do Senhor é a revolução e a transformação que chegou para mudar você e a sua história e através de você a história de muitas pessoas. Creia somente como Maria, não fuja como José, se arrependa, volte, permaneça e seja um canal, um canal usado pelo Senhor, um canal de ajuda usado pelo Senhor para que se cumpra a vontade dEle nessa terra, nessa cidade, nessa nação, nessa família, nesse lugar que o Senhor tem colocado você, tá bom? Eu prometo que eu vou voltar aqui toda semana com um vídeo. Eu quero que você assista os outros vídeos aqui no canal, que você se inscreva, que você curte, que você compartilhe, que você acione o sininho, tá certo? Um beijo para vocês, Deus abençoe, dê o up!